Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, bom dia, bom dia pra quem vai acompanhar agora de manhã. Boa tarde pra quem vai acompanhar a tarde o nosso vlog e boa noite pra quem vai acompanhar a noite. A paz e Deus a todos. Bora começar, gente, mais um dia, mais um vlog pela graça e misericórdia de Deus, mais uma oportunidade que temos, né? Mais um amanhecer, um novo recomeço, né? Uma oportunidade de sermos uma pessoa melhor, né? Cada dia buscar sempre melhorar. Gente, acabei de juntar todo o lixo da casa, né? A casa tá praticamente toda limpa, sério. Pelo menos a minha parte, né? Apesar que o Kaique lavou o banheiro dele também. O meu quarto eu passei um aspiradorzinho agora, rapidinho, né? Mas assim, a casa toda tá limpa, tudo organizado, né? Ontem eu fiz uma limpeza nas salas, arrastei tudo. Hoje a minha meta é organizar a geladeira, porque eu fiz a compra do mês e eu cheguei muito cansada aquele dia, gente, muito. Por quê? Foi início de grupo, né? Então, eu respondi muita gente, fiz ficha, coloca no grupo, faz abertura dos grupos, né? Tava fazendo faxina na casa e antes de ir eu tive que fazer edição de vídeo, então acaba sendo bem puxado. E aí chegamos, fui gravar tudo, né? Então, eu não organizei a geladeira. Então, acho que hoje eu vou dar uma organizada na geladeira, né? Passar um paninho e organizar os itens, tá? Eu vou lavar o fogão, que o meu fogão, gente, tá em estado precário. Aí eu acho que eu vou passar o produto nas trempe, que eu lembro que no dia 15 de dezembro foi o dia que eu precisei ir na empresa com o Kaique. Agora nós estamos em fevereiro, então nós viramos o ano, passou o mês de janeiro, agora eu vou passar o produto de novo nas trempe, pra tirar a crostinha de gordura, sabe? Então é assim que eu faço. Então, como eu gravei o dia que eu fui lá, né? Eu sei certinho qual foi o último dia que eu usei o produto no nosso fogão. Gente, uma menina falou assim sobre o relógio, né? Pri, entra lá na Shein, entra lá na Shein e você vai numa aba lá embaixo, no perfil, eu não vou lembrar o nome da menina. E aí lá tem a opção, né? De troca e devolução. Eu fui lá, gente. Aí aparece pra mim assim, troca e devolução, só que é assim, é como se eu tivesse com dúvidas. Aí são vários, é... como se fosse tutoriais, sabe? Tem vários títulos, aí eu cliquei lá, troca e devolução. Aí eles começam a explicar, é... quando que você tem direito a troca e tal, mas não tem assim, clique aqui, nada, sabe? É como se eu tivesse fazendo uma pesquisa no Google, né? Então, não consegui. Eu já mandei mensagem pra eles lá, é... dos vendedores, eles não me retornaram. Eu fiquei bem chateada, porque... É... eu comprei dois, né, gente? Então, não foi barato, sabe? E, tipo assim, as avaliações estavam assim, todas. Claro, se o produto acaba de chegar, aí você olha e fala, nossa, chegou rápido, beleza. Nossa, o produto é bonito, porque ele é bonito, beleza, né? Aí você liga o produto, nossa, amei. Aí você coloca lá a avaliação, todo mundo que vê, vai fazer o quê? Nossa, esse aí é bom. Só que o certo de avaliar não é na hora que chega, é você usar ele no mínimo três dias, né? Que nem, ó, eu fui na igreja, ou antes de eu ir na igreja, aliás, eu fui comprar uma ferramenta com o Xande, era umas cinco horas da tarde. Aí o Xande falou assim pra mim, a gente tava apurado, porque tinha culto, né? Aí ele falou assim dentro do carro, que hora que é? Quando eu fui ver o horário, não tinha bateria. Aí ele deu risada. Aí eu peguei, cheguei em casa e coloquei pra carregar. Aí eu ajudei o Xande, nós tomamos café, aí eu fui, tomei banho, me arrumei. Quando eu tava saindo pra ir pro culto, eu coloquei o relógio, tá? Quando foi hoje cedo que eu fui gravar o projeto pra mostrar o horário, não tinha bateria. Então, quer dizer, e ele nem tá conectado com o celular, não tinha bateria, eu fiquei bem chateada, porque, assim, pelo menos a bateria, né, gente? Porque aí eu usaria ele como relógio normal, né? Pra ver a hora. Mas, assim, eu coloco ele pra carregar, dá pra usar bem pouquinho, tipo assim, coisa de duas horas. Depois já acabou a bateria. Aí eu vou colocar ele agora pra carregar e vou deixar. Essa pulseira aqui, ó, que a gente tem aqui em casa, esse aqui é o Mi Band 4, tá? E eu nem imaginava que ele era original, gente. Aí, vocês acreditam que o Xande, ele usou esse... Olha, ele usou esse relógio aqui, essa pulseira, eu acho que uns quatro anos, mais ou menos, direto. Não, acho que mais. Eu acho que ele usou uns cinco anos, direto, direto, tá? E aí, depois, ele comprou uma igual essa, só que é da Samsung. Samsung Fit, tá? Que tá guardada ali, que é original. E aí, o Xande deu esse aqui pro Kaique. Só que o Kaique não tem costume de usar, né? E só que, assim, a pulseira dele tinha estragado, não é a pulseira original. Aí, o Xande comprou uma pulseira e deu pro Kaique. Só que o Kaique não tem costume de usar, então, a gente guardou. Só que a bateria desse bichinho aqui, gente, sério, dura mais de um mês. Você carrega uma vez cada dois meses, dura muito. E marca o passo certinho, tudo bonitinho, né? Então, eu vou colocar ele pra carregar, vou restaurar ele, né, de fábrica, pra colocar os meus dados, né? E vou começar a usar ele. Até eu resolver esse problema do relógio, né? É chato, muito chato isso, sabe? Porque se o relógio, pelo menos, ele marcasse a hora, durasse, que fosse dois, três dias, né? Com a hora, mas, além de tudo, o meu veio com defeito, veio com problema na bateria. Eu deixei ele agora ali, ele até tá aparecendo a hora, mas eu deixei ele ali por dez minutinhos no carregador, né? Enfim, aí eu vou colocar ele pra carregar, esse aqui, e vou colocar esse aqui pra carregar e vou restaurar de fábrica, entendeu? Agora eu sinto falta, eu não consigo ficar sem o relógio, né? Mas, enfim, é isso, tá? E aí, a menina até me deu lá as dicas, tudo, eu entrei lá, mas é como se eu estivesse pesquisando quais os procedimentos, mas na hora de você entrar em contato com o vendedor, não acha. Não achei de jeito nenhum, sabe? Porque senão eu ia pedir o dinheiro de volta, pelo menos do meu, porque o meu não tá segurando a bateria. E essa colcha aqui, falaram, Pri, eu achei linda a colcha do seu quarto, né? Essa colcha, quem me deu, é um cobre-leito, foi a Lídia. Eu amo usar ela, eu tiro, lavo e já coloco, porque eu amo, é muito bonita. Ela, assim, dá uma avivada no ambiente, né? Porque ela é toda colorida, tá bom? Mas, bora lá, gente, a paz e Deus a todos, que Deus abençoe o nosso dia. Chegando aqui na cozinha, gente, ó, tem louça lavada, já tá seca essa louça, que ontem não deu tempo de guardar, porque a gente foi pro culto. Aqui, potinho limpo, que eu mandei usar e acabou não usando. Esse aqui ela usou pra quecer pão, tem xícaras aqui pra lavar. Ali é o paninho que eu coloco, aquele paninho, ele é bem absorvente, eu coloco ele ali e coloco o escorredor em cima. Aí, um pouquinho de água que pinga, pinga nele. Aí, não escorre na parede nem no chão, né? Aqui eu tenho alho, que está de molho, pra gente descascar e fazer tempero. E olha aqui, gente, isso aqui é pra lavar. Esse aqui é pra lavar. Tá fritando muito ovo aqui em casa, né? Ó a situação do meu fogão. Deixa eu sair aqui do... da luz, ó. Olha isso, gente. Olha esse vidro. Aí, assim, ontem ou eu ficava limpando o fogão, ou eu lavava o chão e limpava as salas, né? Então, hoje, eu vou me dedicar ao fogão aqui, ó. E vou passar um paninho na geladeira, mas o chão tá todo lavado, né? Ali a mesa ainda tá arrumada, que o Kaique vai tomar café. Mas é isso. Vou passar o produto, pronto, né? Nas trempes, né? E vou deixar elas de molho aí, pra amolecer. Tem que ficar no mínimo 20 minutos, tá? Enquanto isso, a gente vai cuidando da louça. Já tirei as trempes do nosso fogão. Já passei produto, mas eu deixei lá na outra pia, que é a pia mais velha. E eu deixo lá agora, gente, até quase perto da hora do almoço. Deixa lá descansando. Enquanto isso, eu vou lavar as peças aqui, vou deixar a pia organizada, mas primeiro, eu vou passar um paninho na geladeira e organizar as coisas ali, gente, porque foi tudo guardado muito às pressas, então tem que organizar, ver bonitinho, né? Enfim, que vai sobrar até espaço, pelo menos aqui é assim. Quando eu organizo, a geladeira fica até vazia. Mas é isso. Aí, eu vou depois lavar a loucinha, vou guardar essa louça aí e vou limpar o fogão, tá? Então, bora lá, gente. Música Música Pensa numa casa organizadinha, gente, ó. Deixei o bonito aqui, ó, carregando. Eu fechei ali, gente, porque a mel tava pulando toda hora aqui pra dentro, né? Aí, eu dei uma fechadinha, mas já tomou bastante sol. Pra cá, tudo ok. Ó, tudo arrumadinho. Graças a Deus. Aqui, tudo faxinado. Ô, Didi! Pssiu! Olha lá, ó, desse jeito. Aí, ontem eu sentei um pouquinho aqui, quer ver? Ela vai ficar braba. Ontem eu sentei um pouco aqui, gente, que eu tava anotando as pesagens da primeira, primeiro dia do grupo, né? Então, a gente anota a pesagem. Aí, quando é daqui uma semana, aí eu anoto tudo. Então, eu fui fazer nome por nome, né? Fazer ficha pra todo mundo. Aí, aqui, ó, tudo limpinho. Lavei tudo também, arrastei tudo do lugar. Aqui, eu tava deixando o grupo carregando. E agora, ficou a pia, que eu vou guardar aquela louça limpa. Vou lavar aquelas loucinhas e já vou lavar as peças do fogão. A geladeira já limpei, mesa tá limpa, o pedreiro tá trabalhando e o Kaique tá aspirando a piscina. E bora cuidar aqui, ó. A hard speed to the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire Pessoal, o pedreiro me chamou, gente. E olha só, eu tinha terminado aqui, ó, coloquei aqui. Eu sempre gosto de colocar um paninho, aí eu coloco um... Aqueles negócios de segurar a fralda, antigamente, sabe? Alfinete, acho que é isso. Olha só. Aí, eu coloco assim, ele não cai, né? E olha aqui o nosso fogão. Olha a diferença, gente, ó. Olha isso. Só o ouro, ó. Agora, eu vou lavar as peças. As trempas tá lá fora de molho. Desde as sete da manhã, agora são nove e quarenta. E aí, a pia eu termino. Depois, o Kaique vai guardar a louça, tá? E eu tenho ainda que fazer isso aqui, que eu tinha esquecido, ó. Descascar o alho pra triturar. Mas é isso, ó. Falta só lavar as peças aqui. A trempe lá sai na buchinha, gente. Tá de molho faz tempo. Aí, o fogão fica limpo também, ó. As trempas mesmo, agora, só daqui um, dois meses pra eu passar produto. Belezinha, ó, gente. Já vou desligar aqui. Toda vez que eu lavo meu fogão, eu coloco a agulha, né? Já coloquei. Montei o fogão e aí eu ligo ele assim, ó. Pra secar bem as tampas, pra não enferrujar, tá? Então, tá prontinho aqui. Agora, eu vou lavar as trempas e já trago pra cá. Prontinho, gente. Ai, saem as borrachinhas dos pezinhos aqui. Ó, já saiu quase todas. Aí, gente, o fogão ficou limpinho, ó. Tudo limpinho, tá vendo? Ó, as trempas, ó. Agora, também, assim, dura uns dois meses, né? Porque eu passo... Ele é como se fosse um ácido, né? Então, não dá pra ficar lavando sempre. Mas, também, você não tem trabalho nenhum. Deixei lá. Depois, passei a buchinha, ó. Passei, fui fazendo meu serviço. Por último, deixei ele, ó. Ó, parece que você acabou de comprar. Aí, não encarde, né? O fogão, de tempo em tempo. Se fizer de dois em dois meses, né? É que aqui estão fritando bastante ovos. Então, eu faço de dois em dois. Mas, se é uma pessoa que não mexe muito no fogão, uma vez no ano, vixe, é o suficiente pra você não deixar o fogão encardir. Ficou esse bonito aqui, ó, pra gente descascar. Ali, as louças, o Kaique vai guardar agora. O resto tá tudo, ok? Esse potinho aqui, eu já vou deixar aqui, ó. Que eu vou cortar o coentro pra congelar. Pra não perder. E é isso, ó. Nossa cozinha. As metas de hoje eu fiz. Ainda, gente, que eu limpei. Eu troquei aqui, ó. Tirei aquela bandeja. Coloquei essa daqui, que é de vidro. Esse prato oval. Lavei as peças aqui, porque às vezes pega poeira. Ó, completei aqui. Esse aqui é vinagre, que a gente, às vezes, borrifa na salada direto no prato, tá? Então, tá aqui no jeito. Esse aqui não coube, porque eu tô terminando esse, ó. Tá? Aí, depois eu tiro esse e coloco esse no lugar. Mas, até esse aqui eu limpei, ó. Ficou assim. Graças a Deus, a meta está concluída. 11h50 da manhã. Já tô correndo aqui com o almoço, gente. Eu consegui fazer o meu alho triturado. Aí, eu vou aumentar aqui a parte da mistura. Ai, que dó. Tô usando meu fogão limpinho. Bom, gente. O que que eu fiz? Eu peguei um peito de frango com osso. Deixei descongelando. Eu tirei a parte que contém a carne, né? O peito mesmo. E piquei. A parte ali do osso que sobrou com um pouquinho de carne, eu tô cozinhando, que depois eu vou desfiar ele, tá? E aqui, eu temperei esse frango. Só pra invés de fazer filé, eu fiz em cubos, tá? Então, eu temperei com meus temperinhos. Coloquei limão. Aí, depois que eu mexi ele no tapué com os meus temperos, eu coloquei um pouquinho de banho aqui. E coloquei ele pra fritar. Aí, eu tampei. Juntou a água. Agora, secou. Ó, secou bem, porque eu tirei a tampa. Mas, se eu tampar, junta de volta. O que que eu vou fazer agora, gente? Olha isso. Vou colocar aqui a calabresa. Por que que eu vou colocar agora? Porque o frango ia juntar água, né? E eu quero a calabresa fritinha, tá? E é assim que eu vou aumentando a mistura aqui em casa. Hoje, vai comer mais pessoas, né? Então, aí fica tipo um misto. Ó, agora eu vou fritar. E junto aqui, depois eu vou colocar umas rodelas de cebola. Né? Porque eu gosto bastante. Aí, eu pego bastante cebola, tá? O que que eu vou fazer? Pra pegar um sabor gostoso, eu vou colocar a minha mandioca. Juntos. Essa mandioca, eu cozinhei ela. Deixei ela, ó. Bem cozidinha. Já cozinhei com sal. Aí, eu fiz ontem ela fritinha. Hoje, eu vou só adicionar aqui, ó. Aí, ela vai pegar o sabor. Só que eu vou cortar um pouquinho menor, pra ela ficar mais saborosa. Aí, ela vai pegar o sabor, gente, do frango. Tá? Do frango, da calabresa. Se eu tivesse o pimentão, eu cortaria uns pedaços de pimentão compridinho, colocava. E a cebola, que eu gosto bastante, tá? Aí, pode ser que falte o sal, mas depois a gente vê certinho. Olha só. Então, você acaba aumentando a mistura, tá? Eu faço isso também com a batatinha. Quando chega, assim, por exemplo, de repente, o pessoal em casa, aí, pra aumentar a mistura, eu corto a batatinha, tudo do mesmo tamanho, e coloco junto pra fritar. Fica bem gostosa. Ó, agora eu vou tampar, vai juntar água de novo. Vai dar uma leve cozidinha aqui, e vai soltar o sabor do frango na mandioca. Aqui, a nossa coca, que eu tô refogando. Tem arroz pronto com cenoura, tem feijão, macarrão, que eu tô aquecendo no micro-ondas. Vou fazer uma salada agora de repolho. Cortar o repolho, tomate, temperar com cebola, alho, limão, azeite e sal. Bora continuar aqui. Falar uma coisa pra vocês. A gente fica mexendo na cozinha, gente, vai o dia todo e você não fez tudo que você queria fazer. O almoço tá pronto. Eu já terminei aqui, ó, a salada, só falta mexer. Aqui, cortei o coentro. Vou colocar no congelador. Cozinhei o peito de frango, tô deixando tampadinho ali. Depois eu tiro, solto do osso e desfio tudo. Terminei o almoço. Aí fiz a faxina no fogão, fiz a faxina na geladeira. Mas se deixar, a gente fica o dia todo na pia, né? Aí você vai organizando uma coisa, corta um tempero, tempera isso, tempera aquilo e faz isso, faz isso. Quando você vê, Fih, é o dia todo aqui, ó, nele. Mas tá tudo prontinho. Então deixa eu mostrar aqui de pertinho. Esse aqui vai pro congelador. Esse aqui eu só vou mexer, já tá tudo cortadinho. Aqui tem arroz com cenoura. Aqui tem o nosso franguinho com linguiça e mandioca. Aqui é o peito de frango que eu falei pra vocês. Couve. Aqui é pro Kaique, ó. Ovo com molho e requeijão, tá? E agora, no micro-ondas, eu vou aquecer o feijão e o macarrão, tá? E é isso. Montei aqui, ó, o cantinho pro pessoal se servir pra almoçar. Olha isso. Tudo aqui, ó, como ficou bonito. Até o Kaique olhou, tá bem colorida a comida aqui hoje, ó. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Editando o vlog pra vocês. Ó, tá tudo cobertinho a comida, que daqui a pouco a Amanda chega. Aí ela almoça. O Xande chegou agora e ele trouxe, ó. Lá do Mercado Dia, sempre tem promoção. Aí ele pegou pão, esse aqui é de grãos, ó, 12 grãos, 60,6% integral. Normalmente ele paga R$6,00 nesses pães, mas aqui é R$12,00, R$13,00, tá? Aqui, ó, ele comprou de chia com macadâmia, 58,5% integral. Esse aqui pra ele fazer, ele gosta bastante de fazer lanche, né, com hambúrguer. Então ele comprou também, ele trouxe, trouxe uma água de coco da marca Dia mesmo. E um cheddar, tá vendo esse queijinho cheddar aqui, ó. É uma delicinha esse aqui, viu, gente? Então, essa aqui foi as comprinhas que o Xande trouxe. Porque se a gente for comprar esses pães aqui no mercado, no atacadão ou no açaí, né, nesses atacadistas, esses pães são caros, né? Então ele pega e traz lá do Mercado Dia, que ele trabalha lá próximo, né? Então ele vê o dia de promoção e passa lá e pega. Aí o pessoalzinho monta os lanchinhos. Pessoal, nossa, tá tremendo. Gente, 6h37 da noite, Xande chegou, aspirou a piscina, deu uma organizada em umas coisas, ainda lavamos o pátio da frente, tomamos café correndo, cuidei dos grupos. Já estamos prontíssimo aqui a caminho do ensaio na Vila Machado, gente. Os nossos irmãos estão indo embora pra Goiânia, né? E a gente vai lá, provavelmente, acho que vai ser o último ensaio, né? E aí a gente vai lá prestigiar também, né? Aproveitar que deu certo que o Xande está em casa nesse horário, né? Então a gente vai aproveitar. Tá bem calor por aqui, né? Mas, graças a Deus aí, a gente tem que fazer render o nosso dia. Se não, né, Xande? É, correria, gente. Não rende, não. Mas é isso. Estamos a caminho aqui, vamos pegar a pista. 6h38 da noite, o ensaio começa às 7h30. Então, tem um tempinho ainda, mas... Vamos chegar lá às 19h26. Mas já conta o horário de trânsito? É, é o horário de chegada. É difícil errar o de pés. É, mesmo assim a gente vai chegar em cima, né? Começa às 7h30. Mas que lute. Mas fazer o quê, né? Importante que nós estamos indo, né? E é isso, gente. Coloquei um look aqui, ó. Vocês até falaram, Pri, grava os looks que você vai na igreja. Gente, toda vez que eu vou me arrumar é na correria, né, Xande? Toda vez. Meu Deus do céu. Aquela correria pra se arrumar e sair ainda atrasado ainda, né? Então, eu vou ver aí se eu consigo me organizar, né? E eu vou fazer os looks, sim, pra gente congregar. Mas, ó, coloquei o vestidinho aqui. Gosto bastante dele porque ele é longo. Ele tá um pouco largo, mas ele é confortável, sabe? Manguinho, ó. Três quartos, né? Que fala. Meu cabelo depois eu vou soltar. Mas eu só lavei ele, sequei. Meu cabelo tá bem quebradinho também por causa da cinta. Não tem jeito. Como dorme com a cinta e é velcro, né? Aí acabou quebrando um pouco. Mas depois cresce e a gente recupera. Aí eu coloquei a sandália, a dourada. E a minha bolsa. Off white. E é isso. Bora lá pro ensaio. Gente, quase chegando. Ó, já estamos bem aqui, ó. Na represa de Mairiporã. Já estamos quase chegando. Falta cinco minutos pra chegar na igreja, né, Xande? É isso aí. Agora tá pertinho e fácil. Ó, agora são sete e vinte e falou que a gente vai chegar às sete e vinte e cinco. É, é menos um minuto. Pois é. É menos sete e vinte e cinco minutos. Como pode a máquina ser tão inteligente assim, né? Não precisa. Pois é. Nem a gente sabe como que vai ser, como que tá o trânsito. E ela já falar a hora de saída e chegada. Mas a gente sabe como que vai ser, como que vai ser, que vai ser tão inteligente. Gente, olha o que é carro Olha isso Tudo isso aqui é na igreja Diz que ainda tem uma vaga Aqui, olha Meu Deus do céu E a igreja é tão gostosinha aqui, gente Olha que linda a igreja aqui, gente Olha que linda rua E a igreja é tão gostoso Pessoal terminando o ensaio aqui, olha isso E aí, amor? Estava bom? Estava apetida Maravilha, gente Inesquecível Lindo, ensaio muito lindo Meu Deus do céu Ali também, né? É povo abençoado Só festa É povo abençoado Multidão ruim grande Agora partiu Casa? Partiu casa Você vai passear com a mina A mina A mina tá só o pó da raviola Nove, dez horas já? Umas dez horas já Cinco pras dez Cinco pras dez A mina quer passear ainda O que você tem pra dizer? A gente tá em pé desde as quatro e meia Não parou um minuto, gente Vambora Vambora